olá sejam muito bem vindos aqui no canal a nossa receitinha de hoje é um delicioso pudim de ameixa mas se você ainda não for inscrito aqui no canal já se inscreva ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações e vamos para o vídeo aqui meus queridos olha eu tenho uma xícara de açúcar que eu vou colocar aqui na panela para nós prepararmos a nossa calda agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água só um pouquinho mesmo só para umedecer o açúcar e agora eu vou colocar algumas amejas por cima do açúcar e vou estar levando isso aqui para o fogo sempre em fogo baixo e tome muito cuidado para não queimar, não sair de perto dessa calda aí eu vou estar levando isso aqui para o fogo até engrossar e pegar a cor de calda e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês gente, a nossa calda aqui já está no ponto já engrossou já pegou cor e agora eu vou estar desligando o fogo e passando essa calda para a forma de pudim tem que ter bastante cuidado, gente porque está muito quente já esparramei a calda na forma agora eu vou deixar aqui, vou reservar e vamos ao preparo do pudim agora meus amores, olha só para o preparo aqui do nosso pudim eu tenho quatro ovos inteiros eu tenho uma xícara de ameixa sem caroço uma caixinha de leite condensado e leite, a mesma medida da caixinha eu vou estar colocando tudo isso aqui agora no liquidificador primeiramente aqui eu vou estar colocando as ameixas agora eu vou colocar os ovos vou colocar o leite e por último o leite condensado coloquei aqui a nossa forma no banho maria e agora eu vou colocar a massa do pudim e levar para assar aproximadamente uma hora daqui a pouco a gente volta aí gente, está pronto já o nosso pudim agora é hora da gente desenformar ele ficou uma hora certinho no fundo virar aqui uau, que lindo agora eu vou estar partindo para a gente experimentar e essa foi a nossa receitinha de hoje fiquem com Deus e até o próximo vídeo